A CIDADE NO BRASIL Carregue a sua cruz e vai pregar o amor O verdadeiro Cristo que te libertou Pois Ele quer você Levanta-te hoje mesmo Pois Deus te escolheu para pregar Jovem A porta está aberta pra você entrar As almas estão gemendo e você não vai lá Deus vai te cobrar Jovem O pecador também é um filho de Deus Mas Cristo vai voltar e vai levar os seus Deus te escolheu Diga agora a sua decisão Se ensinou, não, não Jesus vai voltar Vejo os campos Estão floridos Quantas rosas estão se abrindo E você está parado Abra a sua boca e comece a pregar Jovem A porta está aberta pra você entrar As almas estão gemendo e você não vai lá Deus vai te cobrar O jovem O pecador também é um filho de Deus Mas Cristo vai voltar e vai levar os seus Deus te escolheu Diga agora a sua decisão Se sim ou não, não Jesus vai voltar Vejo os campos Estão floridos Quantas rosas estão se abrindo E você está parado Abra a sua boca e comece a pregar Vejo os campos Vejo os campos Vejo os campos Estão floridos Estão floridos Quantas rosas Estão se abrindo E você está parado E você está parado Abra a sua boca e comece a pregar Comece a pregar Que Cristo Cristo um dia vai voltar Comece a pregar Que Cristo Cristo um dia vai voltar Comece a pregar Eu vi Jesus Subindo ao Calvário Sobre os seus ombros Levava uma cruz Chegando ao Gólgota Deitaram o meu Senhor Sobre o madeiro Que ele carregou Eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Subindo por mim Eu vi Jesus Eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Eu vi Jesus Sofrendo por mim Eu vi Jesus Eu vi Jesus Quando eu orava Quando dormi Ele chorava Eu vi Jesus Eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Eu vi Jesus Sofrendo por mim Eu vi Jesus Sofrendo por mim Sofrendo por mim Eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Sim, eu vi Jesus Eu vi Jesus Sofrendo por meu Jesus Sofrendo por mim Eu vi Jesus Há um Deus acima das estrelas Olhando pra você Há um Deus acima das estrelas Que tudo vê Há um Deus acima das estrelas Acima das estrelas Que regem todo o céu Há um Deus acima das estrelas Olhando pra você Mas você que é tão insensato Não pode perceber Mas você que não ora, não jejua Não pode perceber E há um Deus que é tão soberano E esta notando Cada gesto seu Há um Deus acima das estrelas Olhando pra você Há um Deus que é maravilhoso E tem um Deus que tem um dom de todo Há um Deus acima das estrelas Que regem todo o céu Há um Deus acima das estrelas Olhando pra você Não há maior amor O amor de Deus Pois esse superou O meu amor e o seu Não há maior amor Que o amor de Deus Pois esse superou O meu amor e o seu A mamãe ama seus filhos O papai ama também Mas não é o amor maior Que o amor que o meu Deus tem Sublime amor de Deus Sublime amor de Deus Sublime amor de Deus Maior que o meu e o seu Não há maior amor Não há maior amor Que o amor de Deus Que o amor de Deus Pois que se superou o meu amor e o seu A mamãe ama seus filhos, o papai ama tão bem Mas não é um amor maior que o amor que o meu Deus tem Sublime amor de Deus, sublime amor de Deus Sublime amor de Deus, maior que o meu e o seu Se estás triste, dobre com os teus joelhos E passa a Deus a tua oração Terás então logo uma surpresa Pois a tristeza jamais existirá Pois a luz canta louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Pois a luz canta louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Se estás alegre, tu poderás cantar Para em ti a tristeza não chegar Fazendo assim, terás com o resultado Pois ao teu lado, Cristo sempre estará Pois a luz canta louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Pois a luz canta louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Meus amigos, de longe e de perto A ordem de Jesus Cristo, para o missionário Cecílio E para os missionários da Casa da Benção É esta Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Nós temos percorrido o Brasil E outros países Orando pelos doentes E nesta manhã Você está doente Perturbado Problemático Desenganado Desempregado Com lar dividido Eu quero Orar por você Eu convido a sua preciosa atenção Esqueça os seus afazeres Nesta hora Entra em silêncio Porque é a hora que as boas mãos de Deus Se estenderão Para abençoá-los De uma forma toda especial Os católicos Os espíritas Protestantes Unir-se-ão pela fé Na pessoa bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É muito fácil ser curado É facílimo ser libertado Basta que você creia Que Jesus não falha Jesus não mente Jesus não dorme E a ordem é esta Curai os enfermos Limpai os deprosos Ressuscitai os mortos E expulsai os demônios Talvez você esteja agora Com uma doença incurável Um problema insolúvel Um problema insolúvel Esteja com o lar para ser desfeito Mas neste momento O Espírito de Deus O amor de Deus O olhar de Deus Está sobre você No lar pobre No lar rico No automóvel Na farmácia No armazém No ônibus No mercado Aonde quer que você esteja me ouvindo Você será abençoado A ordem de Jesus É curar os enfermos É por isso que os missionários Oram pelos doentes Repreendem as doenças Eu quero que você ponha um copo com água Sobre o seu rádio Ou uma peça de roupa Ou um lenço Porque eu vou dobrar os joelhos E vou orar por você Se você sentir vontade De fazer vômito Você pode Dar prosseguimento Na sua fé Porque você Experirá o mal Se você sentir convulsões O Espírito do mal Sairá de você Porque nesta hora Estou falando com fé A ordem de Cristo É curar os enfermos Se você sentir uma febre Bronquite Asma Pneumonia Tuberculose Após a prece Você vai ingerir a água Que está sobre o rádio E este mal desaparecerá Após a prece Você dirá O Senhor me curou Porque a ordem de Jesus É curar os enfermos Não é brincar É curar os enfermos E nós estamos aqui Curando os doentes Através da fé A oração da fé Cura o doente E o Senhor O levantará Você está preparando agora Para a oração Nesta hora O céu se abre Os anjos De lá descem E algo estranho Começa a acontecer Em sua vida Você já sente A presença De alguma coisa Ao seu lado Juntinho de você Uma pessoa Se apresenta Pertinho de você A influência De Deus Nosso Pai E eu vou orar Por você Nesta hora Com os olhos Fechados Os joelhos dobrados Se for possível E a maior reverência Faça silêncio Na cozinha Na sala No escritório Na indústria Porque iremos Orar agora Senhor Deus Pai De nossos Senhores Salvador Jesus Cristo A ordem De Jesus Cristo É curar Os enfermos Limpai Os leprosos Ressuscitai Os mortos E expelir Os demônios Eu dobro Os meus joelhos Diante de ti E começo A repreender A força Do diabo Nesta hora A força Maligna O câncer A lepra A tuberculose A paralisia A cegueira A úlcera Estomacal Eu repreendo Em nome De Jesus Cristo Meu Deus Eu repreendo A incompatibilidade No lar Repreendo O desemprego A fome O vício A peste A miséria Eu repreendo Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Dor de cabeça Dor de dente Dor de estômago Dor na coluna Eu te repreendo Em nome De Jesus Cristo Perturbação Na cabeça Epilepsia Acesso Nervosismo Crise maligna Eu te repreendo Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Meu Deus Eu repreendo Os demônios Os espíritos Perturbadores Repreendo Em nome De Jesus Cristo Meu Deus Abençoai A água Que está Sobre o rádio A roupa Que está Sobre o rádio Esta pessoa Que está doente Ó Meu Deus E meu Pai Manifestai O seu poder Nesta hora Para que haja Uma benção Especial Nos lares Da família Brasileira Meu Deus A família Pobre A família Rica Ó Deus A tua palavra Para todos De igual modo Agora opera Milagre Senhor Arrancando Bronquite A asma A pneumonia A tuberculose A paralisia Bico de papagaio Hemorroidas Hemorragia Ó Deus Operai O milagre Nesta hora Meu Deus O povo O povo Gemendo O povo O povo está Chorando O povo Precisa De uma benção De um Deus Maravilhoso De um Deus Santo E poderoso Deus Inclina Os teus Ouvidos A minha oração E responde Me nesta hora Com uma benção Especial Para os meus Ouvintes Em nome De Jesus E para a glória De Deus Amém Ouvintes 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 Ouvintes